E aí amigos do canal, tudo bem com vocês? Mais novidade tecnológica chegando aí no mundo da energia solar Quem já está acostumado com os painéis solares aí de silício com essa corzinha mais pretinha e de repente aí uma empresa anuncia painéis solares brancos customizáveis e que possuem módulo solar de cristal com até 60 células Imagina aí os painéis solares agora, tudo branquinho Será que vale a pena? Com a eficiência aí desses novos painéis Muita gente já está eufórica porque diz Eu não queria botar energia solar porque meu telhado aparece ali na casa faz parte aí da decoração e aquele monte de painel ia deixar feio e agora minhas telhas são clarinhas vou botar os painéis solares tudo branco, vai ficar legal Vamos ver sobre essa novidade aí desses painéis solares de cristal branquinho Como será a eficiência e mais informações agora na matéria completa Mas antes te peço, se inscreve no canal Ativa o sininho, cadê o bichinho? Olha o sininho badalo Para receber as notificações e quando o vídeo subir participar lá do sal com a galera no final do vídeo momento aí de confraternização do canal com os amigos inscritos que mandam o seu recado e não deixe de visitar Muitas perguntas que os amigos fazem aqui no canal estão respondidas na galeria de vídeo-aulas Vamos conferir do aqui ou aqui que aí eu tenho que ajustar agora Confere a galeria de vídeo-aulas sobre montagem e manutenção do sistema solar off-grid gostando das aulas já sabe Taco like Taco like Vamos para a matéria e depois eu vou falar um pouquinho também de outra plaquinha aqui Vamos ver pessoal, a matériazinha completa Abisol, uma empresa aí, Eslovênia, que planeja revolucionar o mercado de painéis solares Está com a nova tecnologia à venda Trata-se de uma gama de painéis solares brancos Sendo estes, bota um produto para aqueles que planejam economizar energia e ainda desfrutar de um estilo de construção bonito Não disse que não queriam colocar esses bichinhos aqui para enfeiar, como diz aí o telhado Principalmente telhados brancos Entretanto, seus painéis solares também podem ser instalados em qualquer estrutura de telhado Esses painéis solares da Abisol oferecem um vidro de 3,2 milímetros, ou seja, bem fininho Os painéis solares brancos são customizáveis E contam com módulos de cristal de 60 células Disponibilizando uma grande diversidade de capacidade Indo de 190 até 290 watts Aí você diz, tá sim, já tem módulos aí anunciando chegando a 800 watts O foco pessoal não é a eficiência Mas a estética Ali branquinho para combinar com os telhados mais caros Mas só que com 290 watts em placa a gente dá para montar belo sistema Veja, que eu vou montar um string aqui com 6 placas de 150 E vocês vão ver o tanto de cor que eu alimento com essas 6 plaquinhas de 150 Então, módulos de 290 watts dá para fazer um belo estrago E a média aí, elas pesam em torno de 19 quilos E em sistemas de fotovoltaicos que a gente conta aí com associação de placas Que podem passar de mil volts aí na string Elas têm um excelente isolamento E trabalham com elevadas temperaturas aí sem perder a eficiência Entre menos 40 graus Celsius e 80 graus Celsius Ou seja, você diz sim, Raquel, não vou chegar nunca nessa temperatura Mas em países vão dar neve caiaí Você tem que aproveitar um pouquinho de claridade A temperatura é baixa Essa placa também não vai ter esse problema Esses módulos aí de cristal Contam também com os mesmos conectores MC4 Permitindo aí compatibilidade com outros módulos Com vários sistemas Com tudo que a gente está aí no mercado A Bisol, a empresa aí da Eslovênia Afirma que está se esforçando Para disponibilizar uma diversidade de painéis solares Para que se adequem às várias condições e demandas dos seus clientes Tem cliente que não quer colocar uma plaquinha mais escura no telhado Porque seu telhado ali clarinho Planejado por um arquiteto, etc e tal O tamanho E aí você tem agora esses painéis da Bisol E o que é que se fala aí de garantia? Eles oferecem garantias até 25 anos E eles afirmam Superfície mais clara A gente consegue refletir mais também a luz O calor Tendo aí, apesar do tamanho mais reduzido Uma boa resistência a altíssimas temperaturas Pois é, pessoal Como diz O mercado da energia solar está para agradar a todos Tanto quando a gente fala de eficiência, segurança Tempo de garantia 25 anos A gente compra agora Um módulozinho aos 40 até 65 A gente está tranquilo Aproveitando aí Basta fazer uma limpezazinha Já tem os autolimpantes aí do vídeo passado Que muita gente não assistiu Está uma conferida lá Nas placas solares Nos módulos autolimpantes Ou seja A tecnologia sempre chegando aí E a gente aqui do canal Trazendo essas novidades para vocês Para que vocês aprendam a montar o sistema E também fiquem ligados Em tudo que está sendo oferecido Chegando aí no mercado E desfrutando já Em outros países E chegando aqui também Porque o mundo está interligado Lança lá Chega já aqui Para lá em chegar Chegou aqui Meu microinv Chegou aqui 2 mil watts O sorteio dos membros Já estão escolhendo as desenhas Entra aí Tem um postzinho Dos membros Só quem acessa é os membros Está lá na guia comunidade do canal Eu tinha falado que essa placa Era o modelo de 100 watts Mas aí eu fui abrir Eu lembrei Não é não Essa Imer aqui Que é a do sorteio É a S Não é aqui Espera aí SP D135 Ou seja Picos de 135 watts Monocristalina Ou seja É um modelo de 135 Que promete aqui Entregar em VOC Tensões de pico De até 23,6 volts Em 5,7 amperes E VMP Tensão aí Circuito fechado De até 19 volts Com 4,73 amperes Quem quiser ver a bichinha aí De novo Imerse Então vamos botar na caixa E mandar para o contemplado Aquele que Na data do sorteio Escolheu a dezena A dezena ou a centena Mais próxima Então entra lá No post dos membros Escolhe sua dezena Se passar de 100 membros A gente muda para a centena E aí a gente vai mandar Para o Vencedor E depois Quando entregar Essa aqui A gente parte Para outro sorteio Aqui de outro item Aqui do canal Como sempre Apesar de colocar As letrinhas Muita gente me pergunta Tarcísio Onde é que eu acho Esses itens do off grid Esses inversores Esses híbridos Esses aqui Está tudo no link Aí na descrição Do vídeo Você aborda aí Onde tem embaixo Do vídeo Mais Você clica ali Vai estar uma listinha Completa Ou também Você pode clicar No comentário fixado Que eu boto lá Os grupos Tem lá no telegram Do whatsapp Você clica lá E começa a receber Todas as promoções Com as promocionais E o link também Na descrição E nos grupos Dá uma conferida Chegou 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 O momento especial O momento do sal Vamos começar Aqui com a vaga Quem está aqui Olhando Vamos dar o nome Aos dois bichinhos Aqui Dê aí uma sugestão Como é o nome Aqui do Mascotinho Do casalzinho Aqui Do Não vou nem dizer o nome Vou deixar para vocês Até em casa De batizar aqui O casalzinho Do canal Como é que vai chamar Aqui Deu o nome Ao bichinho Vamos ver quem foi Aí Os seis Ou sete Ou oito Primeiro Que hoje eu peguei Um monte de gente Aqui Que queria Garantir Seus Salve Vamos ver quem foi Primeiro Nosso amigo Filipe Lá de Marca Santa Catarina Grande abraço Filipe Pode mandar recado Para a mulher Namorada Papagai Felicito Dos filhinhos Para todo mundo Para a sogra Mandou recado Para a bichinha Também Quem mais Nosso amigo Jorge Gilberto Lá de Realengo No Rio de Janeiro Grande abraço Ao amigo E a todos Que realengo Lá no Rio de Janeiro Nosso amigo Clodoaldo De Pernápolis São Paulo É isso mesmo Eu acho que É Se tiver errado Corrige aí Nos comentários Grande abraço Amigo Clodoaldo Ferreira De Pernápolis São Paulo Nosso amigo Antônio Sergueira Distância Sergipe Aqui Grande abraço Amigo Assistindo as aulas Do canal Para montar O off Clip Já está de olho Vai nas galerias Anteriores Que já tem um monte De sisteminha Vai tirando as dúvidas Aí Nosso amigo Nossos amigos Lúcio J.J. Show Também Sergipe Lagarto Também Todo mundo Ligado Aqui No canal Nosso amigo Júlio Lá de Cruzeta No Rio Grande do Norte Olha Calorzão Solzão Para produzir E agora Olha Pegar as placas Branquinhas Esticadas Eita Tem um detalhe Foi até bom Tem um detalhe Aí Que a empresa Disse o seguinte Recomendo A empresa Que criou Esses painéis Como a potência Dela não é muito Grande E não é tão Eficiente Só vai até 290 W Então eles recomendam Que você Na área Onde você Quer deixar Bonitinho Esteticamente Você bota Os painéis Branquinhos De cristal Quem tem Essa sua Escura E Nos locais Mais Escondidos Da casa Recomendado Que bota Os maiores Pretinho Mais Eficiente E aí Você vai Gerar Mais Energia Na área Esporta Se não quiser Contrastar O telhado Com o telhado Bem clarinho Com aquela Estelha Branca Que é Botar Nas placas De cristal Bota Mais onde Estiver Escondido Bota Essas Aqui Que ainda Produz Mais Então Novos É Chegam Aí Já Temos Notícias De De Vamos ver Quem mais Nosso amigo Rafael Tadeu Fica fechando Aí Com Cabo De Ouro Rio de Janeiro Capital RJ RJ Então Um abraço Aos amigos Final de semana Se Deus quiser Teremos Novidades Alguns vídeos Bem legais Não posso Falar Agora Vai Ter Lançamento Aí Olha Vamos Onde É Que a gente Vai Conferir Esses Lançamentos Lá Em São Paulo Daqui A Pouca A gente Volta E Traz As Novidades E Os Vídeos Para Os Amigos Beleza Fica Ligado Um Amigos 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 Amigos